Música Waktar kalau semua gak akan datang inggang Minul Yogi dalam Sino Nugru Matur Nugun Sino Nugru Matur 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 Amém. 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 e não fosse um tempo só семь de sono cair aạo na compresives tanto pela fodula quer Dr tú Toro Guadaluña, mas depois confuindo no hora... mas você me olhou. o marmo panggung panggung panggung-panggung sang merwengkoto sebebiar tempat dinik mayang murwo berlaku ini gondoli narik urutu tinggosa dengan gunung musuh rosa yang narasa yuk aros mulat sari rohan rosa mani berheng diri berosor mongso ngomong sani nir jal mo ngilu kocok jarwek musri nangkop cahing cari itu lo berjivus gemelar jurni panggiran yaitu sejatin yang meriksani panggiran ringgit burwo surya tundur tarum yang kartiku pinur buku dratengkawoso seharilah triyanyi teribawono purwatekeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi pindukan sarto abad kedukulang tangkar temangkarko sirambung kaya jawab patik kerubya tetep padang ikutu kutu walangat toko burun monom yang burun doyo tetep beranakan tanpa wicalan padang terambang asmari sanggi wangrawi ingasa merbawani jagad monggung jagad witan duk mungop mungop munggung hanggrani wukerabang beranggah lamun keksi ayahan dilat dilatuh bumi soyodangu soyodangu sumunusang angkong angkong kator seberang kiring ngabang ismu jenar kapar bawas narisang bang bosonto Hai tanem Tuka toni juho royo rohyo hamang bu gunung ingin biru moyo moyo puju inggunungkine pelan gendarukas tiring brabancono lengkat lenggut nganti koyo gunung makutomigo Tantã-tãwes dângu sul-áhingga o lo dasi Deni rãsangupaya buko, garap tegal, sawai Anglu, seluruh tanah peduti, sinambi sesendonan Sesindenan, mikul garudu guni Hanggiring rojo, kayane Sabanengono pirembagan, somor wangi Sanggibangar kosa yudhangu sa yudhangu sa yudhangu sa yudhangu Katosnari jagat puskaton melok, jenenging ke belapapad lor ki beli tanulun Senari jagat kangsa merubut yodo, rebut tejo, rebut kekuung Parandridatan ono nge madani, kekuung menprojo, ingindro prasto Yone gari ngamarto, yobro jengcin toko puro, yobro tono kawarso Nopoyel gari satustan antukali sa yudhangu sa yudhang kepetigo Kulononogoro ngamarto tumati sangking puluh puluh kebanjaran Singasa pantu yobbenawi tinampi yombak samudro biruang langut kangtan po pagun Pegating pandingalka pantu uruting cokro wolo Wane wane jangkri iwisik samane kerping jurang corong kinepung gua sirung Kinepung gua susung peksilawet nyang sarang burung Wong rugis pasir yang sas anter sas no jembar kepeganin pasir gemelaring garis pinggir Tanem tuhu hangrem buyung, uruyu-ruyu karang hitri Uruyu-ruyu ni kelopo upraton lubi besubur Pasitkan mawur satengah dinantur tangkar temangkar kawurian dadi Gunung-gunung banjangan hangrang sang langit Linggak-linggok lampain itu yang ngejel sakin sendang-sendang Wening dirkani ilinipi noroporo praenitinami waduk benendung-bendung Kinepungan ngeisawah nyangpategalani norongismo Wengkel pangulang tetanen bebasan tan ono bumi sancang kang selo Satu tinanturan tan tuhu kang murah kapitan yo badari sehagraring pasabinan Yayah rukmi sari kang pinangku bertiwi Pattegalin nunggu pelawi jengang ngerbuyuk kegondongani Hambyut woi ngantikoyo manglung-manglung owi pitani Polo kependung, polo kesimpar, polo kemantuk Satu tan ku jiwo, cina widukulan kang mawek kesarasan dikdi Sjadik Polo menganggai kandang, anjing di puisium Tabatikwa kepinga yang Laughter Apakah yang para h realm-I Talking Porut duluan rimas Perpindu dalam tuhan Orang daguan gareng broken Kalian pun konegupan em sombra colostaria ontem-tum-murro trahtum-merah sado tadil gurugani lingkungan langgung-langgung lampu potinari ti salmozamos amat ex-sanggeman sepensaking tindak sangso sinangso yo tebing wodo-winodo anaknya mongsamat sinamakan doyo dinayan sawijijus mapanjat ingin sejiban ingin pijit mawujit manung galing cipto rosa karsa hamba bar karyo gengibina sakit negari ngamartun oleh kesuna lagi ngancip marang jaman gencono panjang kunjung pasir pabukir loh jinawi gemah ripah karto toto torah harjo dasar negara gedeo bere badan jagati dur kuku setor tato kuncara nek toto kasus remonco projo lah simpon towa ingat topisaran ngadil projeng amartok merangkut tapro dosona manisang noto dosoran di sepuluh nomo semestani jajulok sanoto Prabu Sridhar mokusumo ya Prabu buntu diwok diwok yudistiro yo guno kali kromo yo sangat joto satu yo so do di jokangko Hai motolamunan jokunenakur tanpa dapunanik jalan mulut atanku luput atanku luput atanku luput atanku luput atanku luput atanku selesai yang toh gini nunggu yang jajan lugur inge Prabu saat dalam mangetang pada ditek nunggu lelkang kami cari toh a essa coparão lãngga Dâmbra virgulhando народ no que membосто Mbur Pradani Sinobanan Sari Sari Kungasius Um nitro tulisar Cepat Kasturi Tainha Sanggatang Probyuto Manggulete angجuk Joko Paloro-lororo e não somos ngam a pirulha pra bun. Banyak dalam somos Gali kaso mas de pangguk angsam no rumo kinebutan lari manuelo karangkirin ura montrol-montrol simpatingu bodoro yaya sanggirang batoro dharmangijawanta hija yander blabar sanggirin poro nayoko poro kamuro miwaporo punggogo pegamber blabar yaya samudro datan potopi miwapodatan kantun sanggirin poro anungan otugulim rojo tuin sanggirin poro kadang ingin ngagelah bergagak yaya prayet nengkewo menikuto warnani kadang motosatro yang jodipatiratin hario berkudoro yobimo seno yobroto seno yobijo seno yokusumo yudho yokusumo di logo datang kantun biswanipun panahing pandu satreng madukur ratin harjuno tunik yang sampun keparang nyerpepeh nyerpepeh bindo soto metarangkan murah giling pandu ratin akulo sadiwo nyeratin pinteng tangsen hija yander blabar sanggirin poro nayoko samyung gantung pasisiran jejel real rapet pepet pipet prasasat atau pandengkul datan poslo labenka namun sibuk ingin ngalu namun hamdita gendera runtai umbul-umbul kekitaan ganteng danyah yagimundeng mongsur abu baik kemegah bindo camur barat yang mongsur rendeng tumpah yang nangkapnya jika tinggal tidur jika nampak yang nampak yang nampak yang nampak yang nampak yang nampak yang nampak kabar sopong suara nampak gendeng gemblak kerumasan tas keparang berkat suang suang patik jalan-jalan bating jalan gig dan jerman biologo lawan peksik kemunya paca suci rasarum alasai senjernya pasi wakan bucapu dari kosman dan katanya rawipun otak kuk indor watis mawono motu manduro Prabu bodo triwo tejo gupo-gupung ngamarto angkat nganggeng ngoroko kekali si kruan berwani pangandikan noting ngamarto Prabu bodo triwo que eu vou me dar o meu amor e eu vou me dar o meu amor E a paz, a paz, a paz, a paz E a paz, a paz A paz Se inscreva no canal 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 Mano Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 e o sobrenaturgo, esse namorado moro em guga, o pisoanipun ngero gago manduro, onterein da tol lupo, a enga maroto din temsa manggih menikoyai. Ooooooh, krasno hakanku, aku ngatur lagi sembahku ngaturro, krasno hakanku. Oraku doro, young. se eleva de se eleva de eleva de eleva de ouro atimu Yodhimas namun sembahing sehati orang da tombo opo sepapik oran ombos byver kuduro opo banjen aku dandang luput opo banjen aku dandang leru jepanjen aku dandang luput aku dandang leru-leru nego no po luput kugunanti moro bagi pari ngodau aku baparin ebitono berapa pagal sila berkuduro opo ojek adu arti kadron penumpo jadinya siro nyanyi orang nandang luput kawan-kawan ngakeng nangin kok rodo bido wai beda nih gunopo perkuduro Hai para beriakung naikopunggung yang bodo lenggah semena yake luwe porok kamu ispodo ngerti kabin namun orang-orang yang siro sembah kejobuamung sang diwaruji yusang ruji batoro mongkau orang-orang titah menjaga tinggi yang kuat nompos sembahing dimaswar kuduro lagu tadi siro syadinya terlihat sembah kawan-kawan kakang Hai mongkau yang pengantin otondoro wati nompos sembahing war kuduro mengkoge onopo mongkau yang tak sandang mula ojo lor hatimu sembah murah tak tombo ning pengestu neng krisno tanpa nono ura sudi ura sudi lirebiye kue ura gelomba umpoh sembah ikat kadang taruno upomo ngewiti namu werduh pwiti namu tua meneono pangkestu harusnya nombong pangkestu muhra bakal dayani obobo mula gandeng ura nompos sembahing war kuduro ura usah pengestuni haru war kuduro jagat diwabatoro adili panceng kudugo yang mengguno ya toh diimbangannya pengestuni pun ngakang orang mbok tombo nadian rodo tido tido penggaling pun kakang rodo ragu ragu rasaku sembah mutak tombo war kuduro ning pengestuni pun kakang tanpa nono wren nobono haban-haban tak jubui kuseto pengestu kapan-kapan dijubuk narkpb wah kue nompos sembahing war kuduro kandiroso tidur tidur hatimu belum pengestu mutak tombo yabik ura yura bopo besok rasa dada kokian gunung berkeso pendak-pendak perkuduro nantri sembah mesti tok kawi percikonya mengguno mengku malah kriwian dan digerojukan kekuyot hati tangisan tambah nono kandil gol gawani ngati perkuduro yi sembah mutak tombo kandil air batin pengestu ku tampanono ndak gegep dati hake jimat bule kakangku aku ngatur kebekti bule kakangku aku ngatur kebekti bule kakangku aku ngatur kebekti bule kakangku jiwa singgih bodo diwakaya kue bolo dewak fairy bolo dewo waning pinto washi jolo doro anum kokoro sono enak denkan sono ku jenengi pun kakang kabey mau ngatur kesembah kok siri ane pun kakang disebut sanggungan bule kiri gede yang pun kakang Oh 26 gedeeng pun kakang aku ratrimo aku rasa neng wu perceber kuduro ii bukya ngapi o Koko Prabu aqui asmãn é o que Bolo Tiwo, Bolo Romo, Jolo Doro Kusumo Waning Pinto Mas asmãn é o Koko Prabu Kabe Ojo não sebut bule Bule aqui é o Koko Prabu Lá, como se atingan tru-semba Como sebut bule Sebut bule aqui, ora senang Mula, ojo nanti sebut bule Jalotulung, balenoro pingsewungkas Kono menang, kine malah bula Bule Bolo Tiwo, Baru Kudoro Iyan banjen Orakelam Dissebut bule Koyo jo nersu, haru Baru Kudoro Loh, yang nersu, harus ingkawi Urib Merkau kuih ini tahu ni jagat Wujudai bule, kenong apa Rasamu ora terima Ni gue mau menang Bule, banjen Orakelam di lahir Wujud bule, kuih kugato Neng kayangan, kugato haru Baru Tiwo Nós falamos que o confiança com o almoço de seusEIU da zero Deus, Deus, Deus Deus d abbista Deus, Deus Deus vai Deus 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 pelo menos logo90 mas na armpit eu te... você não federal strong-se a presa não. Não, não tiverbirth. Eu não tenhoınız agora. Eu sou para você, não tenho married. Eu chính te... Eu quero que eu quando Ramsour, eu sou para mim seu pai. eu não 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 em casa, meu pai o pai, o pai o pai o pai, o pai o pai, o meu pai o pai tem. Então o pai tem no pai, o pai ta não. Agora eleva, mas não pode não, ainda é o pai, também o pai o pai. Eles vão virar sinais para mim, ali, não tem de novo, não tem de novo. Eles vão virar sua na mão, então eu sei o pai. Seu pai, apis é um pai, o pai, mãe, o pai, teatrar sua, o caso o que a moriça da mãe que morreram de marcar em balançam na frente aos mortos o Diamond eu estava lá o jamento um grande amor mas quando eu morreram se era aqui eu não me morreram quando morreram aqui esse dia voltou rocheram que morreram dos di morreram não me morreram porque não posso falar agora eu estou sendo morto Não é assim porque está em 1 ano majezamos para Pato G krabe é costume Eu acho que eles já deixaram nos Later em ela cheira para Pegar para nós a favor dos lugares para Pegar 000 anos novos少es Nós comemos ela tem a ports para chegar e aí que o Sampun toto toto no deopidao da negarinha Marto tumultu ninho rokok a kandiso wanda negarinha Marto babar bisan Sinambinambani datang oneng raos e-booking manduro Ampan Sampun sametawis wak-pegdal Kulomba dan suan wonder garinga Marto malasak makin merave dibuat para kagen monta menopoyai direbatu komijiswanipun kadangkulo taruno indor watiai Prabu Kersno keparungan babaran ingin sejati ingin rokok ingin manduro diunggang lukakan Jogo nilai ngakeng karno mastuti Sabdo Tumupadu yai Prabu ngamarto yai Prabu Darmu kusumo andrahinggang pusbittorum ka sirreng samiron omri om om sakar kato om om ngas kandaño om 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 e o 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 povo o seu seu campo Tânipun ingin raíta daquat do no dininco wantonham boiongi datang rawu paduco kan jengko kora bim dorwati ingrikan gansak mangki lanmu gianda dosnen kamuninan bilik sejato simponangkin kalau mempala ken sangganing por sepup mempala ken sangganing por katang Sdnigmanah menikobotensaking pika jengangkul opiambak namung dapur eu tenho eu com fazer de mim também outros fIF que eu tenho feliz mas kande ter minha o mercado aí eu tenho eu que você esseンポário é teisingso eu tenho feito de mim para mim um bom kumatur maram pulo sepuh mengumum da di sini-sini pulo kabe penjangkaku mau kata aturaki lumantar mengerti kandeng bareng kakakku monodimas yo salat singhipun adus mundiayi koko rabu ngemuti bileh sama tapis negaring pringgundani menikombo tenwong teningkeng nyepeng bawat peperintahan sak guguripun Prabu arimbo dubuki sepliki negaring pringgundani menikok gutang tekesipun direng-pon tenalim drinken lenggah dampar naliko semantena tulipun kadangkulu pun nyaya rimpi bileh sak makinet juga dayi kegayuan juman ngakan ingin menikon mojokuling pringgundani pun gatut kocok lenggah dampar ke para boning pringgundani tumunteng kadangkulu paneng gak pun work udara soandakten negaring amarto jumbo kandatang menopeng samudipun atur akan pun ngadangkulu yaya rimpi tuwe nyewun panglimbang ikan rohraye pun darmoku sumo menambil lampanipun kedah kados mekatan menikomi turut padukokan jengkoko rabu kados mundi kursnoha kanggu work udara biyeh ngelingi hitung goro pringgundani ibu sawto ro waktu horong uring jengkato bawa pemerintahan wero beat kau lho Beringgundani ngibarat Okia ini Sabu yang ngilang suwi itu about things look barura karuan sawto roh agak sepotong ayo barang negor Leo sawto rohke sepotong gulai pangan head agar negor Leo eu vou prender o Anecoran de Nalindro ingin so the govati pengayuman in Morroka Wulo Mulo gante eniante arimbi como angono olajean na ku mojo ojo i nangin bojoku arimbi nalikoso monotaku opoto sababe Dini arimbi bakalwani juga ngake gatuk goco Jalan an mergono sumpai kadang brojo sapati ni arimbo e eu vou projo tentolan projo musti pinga ora bakal ngucek kemra boning pringgondani tumuli dipasar hake porboa se sanin projo marang harimbi belokang soko kuita pikir-pikir tak gelar lantak gulung oposin tadini ati hari bimau panjang bis bener kanggo telah metake negoro pringgondani ojo nganti rusak mergora ono naling drin nge sui marang projeng pringgondani mulutumuli bujuku harimbi bakan jemen ngake si gatut kocok nangin aku rapakal keri tetarenan karuporo sepuh mulutuh kresno hakanku tak aturi tindak mereneh ingang wikhati orang kitang sekelimah pari ngodawu aruper kudoro mungguh penemumu bie opo panjang bis bener opo panjang keleru ngonku bakan jemen ngake kutoro kutoro marang goreng perikgondani kresno ga kaku koko rabu semonggo kratur paling jauh menggagak atas budi pemanggil paduku kan jengko koro rabu kuele jagat ubatul jagat pengisunggu yaitu botong kita namun kelima mangkai kau badi muncul sobat koyai babu namun atur kulahnya bagi kulatur akan datang padu koyai Prabu meniko kebaking panglimbang tuin pamitang sahabat Então levante o que é só um homem que já unclear, 郎 que tudo é simplesmente chamam dizer southern exatamente desde que os anúnculo para o sudah. Segui-se só que vem sobre alguém do qual é pra ser umeken. Quando vem tem comum das pessoas INT Dir replicate E essas coisas é ogemeu ser um corpo de todos vizinhos. Para Wednesday o que éanta no qual élara 50 anos. Se Maryam diz, decemam chegam chegam. Quem diz deuses ve những vizinhos velles, Leripun becicados bundi Bener, já E se vi jenic negouro, que é uma pengayoman Se vi jenic negouro Ora é uma lindrani Sidi, pernah tani hukum, bahkan luntur Kapercanin, kawulo Marang kedaton, ou projeng perigodani Suwe-ning-suwe, bakal Ora percaya, suwe-ning-suwe Bakal luntur, lanura percaya Marang adekin projeng perigodani Mulau jonganti, cures Kedatonin perigodani Mulau perigodani bianku, ini negouro Yang agung, negouro yang ngageng Ini diastu, ini Sawarku Prabu Trembuku Saat surutin Prabu Trembuku, diastu Ini Prabu Harimbo, ini muncetaknya Negouro yang kegede Yang nganti seperti ini, orang-orang nalindrani Yang ngasih bawa peperintah negouro yang perigodani Orang-orang nalindrani, ini Nyekel, kendoh, kenceng, pernatan Amis bajin, projeng perigodani Kewatirin pun kakang, yang soyoswe Soyoswe, perigodani Bakal rubuh Tegasew ilang, musno, mungkari jeneng Apa orang jeneng eman-eman Kok kau rapu mengatakan Ya Mulau soko menemuku Igo bertilih harimbing Engkau yang mengromau, bener Apa yang diatur lagi wargudoro Taren, ngelawan sepuh Poro sepuh mau Yowes bener Tegasew Ora bener tuh merapai awae wargudoro Nangnya wargudoro Golek bener, engkau sejati Kasih ngan kok kau rapu Ya, kersno Yai, kalau wonton ini membalani Ngadau kau kau rapu Jumbo keramu-keramu Sampai diaturakan kau kau rapu Manduro Bila mereka yang tidak Terus nyati pun Ngadang dulu ya Yai-yang di meniko Tunggu mereka yang ngerokan Doro wati meniko saya Tunggu mereka yang ngerokan Doro wati meniko saya Nangi wonton pamitang Wonton pamitang Keng sampun ngantus Katilar Setunggal Jumbo menangipun Gadut kocok meniko mangke Kedahwonton pasaru ju anipun Poro kadang-kadang brojo Tuin paman-pamanipun Turasing prabu terbuku Meniko langkong saya Inge ngongkok kali Jumbo menangipun Gadut kocok menergarin Perikutan ini meniko Ugi sineng kuyung Dining poro Kawulo sak Negarin perikutan ini Sabab Madegeng nalindro Madegeng pengarap Menopo ke mawan meniko Menawi botan Menipun seng kuyung Dining poro Kawulanipun Meniko mangke Mboten badesai Kedahwatanipun Koko rabu Kasimian Mekatan Sabab Yai Negari meniko Saged sebut Sentoso Menawi tetigani pun Tidang perkawis Meniko Saged manunggal Telung pergoro Sibie Sijiratu Lorona Yoko Telukawulo Sijiratu Lorona Yoko Telukawulo Sijinalindrane Berbudi Terus Nomorang Kapulane Mungkin Dwi Nayoko Ingin Tansah Tawajuh Lembek Dikalahan Kewajiban Minokon Ayak Aning Projo Tegese Nayoko Maura Nate Nenggok Kedawing Ratu Nayoko Maura Nate Gelewar Soko Parintai Nalindro Apa Nging Dikak Ngalindro Nayoko Tansah Ngestup Kedawing 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 Bakal Tentrem Kedawing Bakal Ayam Mergo Percaya Karuna Yoko Ratu Nanggeng Merkudoro Parintai Ratu Berjik Ratu Berbudi Bawal Sona Nek Nayak Tansah Tidak Ngelewar Soko Kewajiban Nayoko Kedawing 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 Percaya Marang Minda Ratu Mong Kedawing Ratu Sope Neng Mergo Soko Pokal Gawini Nayoko Wakasan Kedawing Kedawing Ratu Mong Kedawing Saktemen Orang Luput Orang Keleru Mergo Soko Pak Kedawing Pung Gow In Tansah Kedawing Han Tembung Kontol Dandang 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 Kontol Dawing Nalindro Orang Dikanti Kedawing Saku Tue Neng Men Diponto Ponto Kang Gusrono Kabejani Awake Dewi Nayoko Mau Wah Yuh Natur Akepan Wunik Tanpok Bindan Muluk Sengkok Kui Sak Burumi Gantuk Kocok Meneng Ake Motul Ngu Berikut Dani Becek Dibyawara Ake Mering Saggung Borokawu Dase Negaring Peringgantani Dibyawara Ake Dimas Yang Nanti Mengkos Ake Borokawu Lepodonya Rujui Lenggay Gantuk Kocok Kui Lue Becek Enggal Dwi Sudho Neng Negaring Peringgantani Neng Yang Perang Aning Kau Lalu Wih Oke Yang Gantuk Kocok Disa Rujui Lenggud Dampar Yai Kebak Oing Petong Meneh Gelejahan Sarto Petong Peringgantani Dimas Yo Bener Peringgantani Ojo Bancur Mung Kepingin Ngoyak Marang Derajat Pangkat Suara Neng Borokawu Loh Dikate Ake Ojo Lantak Jaluk Sing Jujur Yo Yang Panjen Garut Kocok Kepingin Ditersenani Dening Borokawulu Kudu Bekti Marang Negoro Kudu Ake Labuan Itu Merap Negoro Kudu Ngeton Ake Labuan Itu Merap Peringgantani Yo Kawan Tar Lantres Naning Borokawulu Orang Mergo Ake Bruno Piches Ini Dimen Ake Gaduk Kocok Marang Borokawulu Ini Mergo Kau Loh Niten Iman Labuan Is Gaduk Kocok Wih 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 se tornam para comprar com você se cana que não tem aqui No apresento Calор gajos Chico oi essa oi a só oi 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 só como oi oi se quer ser assimνα rudal porque nos dá-se a brusker por drape de sandáclө quando tal as mortas semelhante viseuto aqueles que não vão vão sådavo nós Jesus, Nowa a purê de 70 ainda terrão หมar todos os morones algumas pessoas ficavam lindo um dos morones não sei lá, não sei como não, sei lá, não sei lá, não sei lá. Nossa, que dizer se nós estudamos lá, não sei lá. Nog légλιamente seguro que morri de Madeira. Então assim eleva lá, isso não é o suficiente. Mas Cé a grandeira, Primo hole não, estreah que morri de nome, Nog einem đượcilly a Hahaha, nunca mais falar mas nada. Não ag Alto já ouvítio, um hosted aqui, talvez eleva lá, mas cara de falar que foi um pouco mais de jeito muito. Gersno, agangu Tatry Munung 망rempa in gli Яtso one chodhokuro reka gaitri giritiro Làn a给va mia Blessedura Ho Fo 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 Co Fo 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 não há nada em casa, em casa não se mais só no definirão o quê? não é mentira, não é feita certinho só não é uma pessoa que não tenha feito não há nada em casa, não há nada em casa só não se menos nisso, não se menos não há nada, não se menos é só não há nada em casa é assim o quê? não há nada não se menos o que o que eu quero mais é o que eu quero mais é o que eu vou te um e-mail me vou te um me vou me o meu Deus ou me vou me o meu Deus o com a tarant dasar no cario hujat Kang Samyotu mingguel mangum raimboru Kauleikon copia-pia-pia-no-dayo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 e como acabe o pronto o 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